Mas isso é óbvio. Eu entendi que é óbvio pra você, mas ainda não é pra mim. Você pode me explicar, por favor? Você precisa aprender a se vender mais. Você pode me dar exemplos do que isso significa pra você? Você é sensível demais. Eu acredito que a sua opinião sobre o meu modo de ser não é o foco da nossa conversa. Eu pontuei com você um desconforto e eu quero saber se eu posso contar com a sua mudança. Eu posso? Tudo, tudo nesse projeto tá errado. Você poderia me apontar exatamente onde está o erro? É, eu esperava mais de você, sabe? Ok, e você pode compartilhar comigo agora qual expectativa você nutriu e não foi atendida? O bom é que comunicação é algo que a gente consegue treinar, né? A gente consegue treinar respostas pra tirar a subjetividade, a generalização, pra responder pessoas que às vezes são ácidas, com muito profissionalismo, com muita tranquilidade. É isso que o Conversas Nem Tão Difícil se propõe a fazer. Um curso com várias aulas e com muito material, como esse aqui em PDF, pra você desenvolver e aprimorar a sua comunicação e ter posicionamentos mesmo em momentos mais difíceis. O link tá na bio, clica pra conhecer.